Salve rapaziada, o Gumil Grau aqui, começando outro videozão pra vocês E hoje mano, nós estamos aqui na VIP Marina Lançando mais outro videozão aqui, mais o Beto Sadi Xande aqui também, mano Hoje nós temos uma surpresa pra tu, hein É só me lasco, eu só me lasco, né Eu quero é vir, quero é vir Como eu disse no vídeo do Jet, eu aprendendo a andar de Jet Ski e tudo, mano, curtindo aqui Velho, aqui tem algumas coisas legais aqui nessa VIP Marina Mano, tem uma ilhazinha lá no final Olha a ilhazinha lá, mano, ó, se liga E mano, nós achou que uma boia, moleque Nada mais, nada menos que uma boia Mas vocês devem estar se entendendo, né, com uma boia Mais ou menos a VIP Será que ele vai ficar nela muito tempo? A parada é a seguinte, mano O desafio é ficar na boia os 30 segundos Tipo o boi, tá ligado? Quando o bicho abre a porteira e sai o boi brabo Vai fazer igualzinho na boia, mano Tem que ficar na boia, viu? Quem ficar mais tempo na boia ganha, então Agora, esse é o desafio, família Ficar na boia, mano Eu acho que é o que eu vou ficar menos, mano Que eu vou ficar voando lá Que eu sou muito mago, faz conta que eu vou ficar voando lá O Beto, eu acho que ele tem vantagem, mano Que ele é mais pesado de nós três aqui, ó Mais pesadão, né? Ah, porra, moleque forte Cê é louco? Quarentão de braço? A boia vai pegar voo com o Hugo em cima, certeza, mano Nossa, mano, eu vou mostrar aqui já a boia pra vocês E o jet A gente vai puxar ela pelo jet que é mais rápido, né, mano? É, porque puxar pela lancha, mano A lancha ia ser mais da hora Porque ia dar mais marola, mano Na lancha, mano Que ia dar aquelas marolão, mano Que o bicho ia sair de um lado Ia parar lá do outro Tipo o wake, tá ligado? Ia sair de wake, de wake Mas no jet, mano No jet vai mais rápido, né? No jet, nós botamos pra desenrolar Tu vai ver Se não tem marola, nós vai criar Tô começando a ficar aí com medo, mano Já deixa seu like, família No início do vídeo Se inscreva no canal Quem não for inscrito E ativa o sino pra não perder nada Olha aqui a boia Pra vocês terem noção Vou demonstrar como é que a galera vai ficar na boia Olha aqui Essa é a boia Como é que tem que ficar? Eu estou zoando, né? Ela vai segurar aqui, ó E, ó Vai ser tipo isso Tipo isso aí? É Mano, estou começando a cair com medo Mas não é sentado, não, mano? Sentado dá pra ir também? Sentado dá pra ir, mano Mas acho mais perrengue É pior, né? É o centrão de gravidade que fica lá em cima, né? Nossa, é mesmo, mano Mas vamos ver Bom, vai do jeito que vocês quiserem, mano Do jeito que vocês acharem melhor O que você acha? Eu acho que eu nem vou mais, mano Vai Você vai Você vai Você vai Você vai ser o primeiro Eu vou, não Vai tirar 0 ou 1 0 ou 1 Vai tirar 0 ou 1 Quem sai o primeiro? Eu vou até amarrar minha sunga aqui, mano Que o bagulho é louco, mano Vai ser louco Estou começando a desistir, mano Desse desafio aí Nem começou Nem começou Já estou, mano Ficando triste Esse aqui é o jet que vai puxar Essa boia Nesse lag inteiro, mano Vamos ver o tanto que dá pra nós andar, né? Ali, ó Ó Bip Marina, moleque Chama que chama, cachorro Chamando Só diversão Só alegria Só venda Ô, então vamos tirar aqui no 0 ou 1 Então quem vai primeiro? Aqui Não, mas peraí, 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 peraí Eu não posso ir na boia Porque alguém tem que pilotar o jet Ah, não Alguém Alguém sai Se você for o primeiro na boia, eu piloto Eu já aprendi Você me ensinou a pilotar Você esqueceu? Eu vou na garupa gravando a reação de quem está na boia Se eu for o primeiro na boia? Não, mano Tem que ser o primeiro no jet Não, vamos tirar 0 ou 1 Tudo tem que ser o primeiro Vamos 0 ou 1 Pega papel e tesoura Que eu nem sei o que é isso Sabe não? Tô zoando, eu sei não Vamos tirar no 0 ou 1 10 em soltão Ih, vai primeiro Nossa, que não Aqui é risco livre, parceiro Eu saio primeiro Agora vocês dois que vão decidir quem vai na boia, papai Ah, é Mano, senti um pouco de ladroagem aí Bora, bora Bora Para ou ímpar? Pá Eu sou pá, caralho Oxe, que é pá Você nem falou Pá ali primeiro? Pá Cabe do nicho Sabia, mano Bora 3 0 Eu ganhei, papai Eu sou ruim de conta, não sei quem ganhou Vai na boia primeiro Vai na boia primeiro Mano, perdi Vou ter que ir primeiro Tô triste, mano Aceita que dói menos Verdade Quem tá pior que sou eu, pai Que não tem nem colete, mano Aqui é espírito livre, brau 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 Quem tinha que colete era eu Hugo, futura, mano É um vivaz É um vivaz, rapaz É, vamos aqui, né, família Nessa boia Mano, vai devagar, velho Sentado é melhor, mano Como é que é melhor? Sentado, você viu que você tiver gravidade mais abaixo? Parece que já tá assim, chora Vai devagar, mano Família, se dá medo, velho Ó as ondas, mano Pô, você tá acelerando demais, velho Nossa Nossa Vixe Vixe quer me derrubar, velho Olha as ondas, mano Nossa Água na cara Fala da mãe Ó, o próximo é vocês, hein, velho Vocês vão ver aí A onda tá me derrubando A onda tá me derrubando Agora embalou Agora embalou Eita, porra Eita, porra Eita, porra Eita, porra Não, agora é você, pode ir Não, agora é você, pode ir Não vou devagar, viado Acho que não ficou um minuto, não Bora Agora quem vai aí, mano, é o Xande pra ver quanto tempo que ele fica, mano, quero só ver O que você acha, velho É o desafio da boia 10 segundos Estimaria Mano, vai devagar Eita, porra Eita, porra Eita, porra Como é que é o jeito que fica deitar Isso, tá quebrado aqui Assim é, Beto, que fica Seu Vamos machucar, viado De rocha E vamos machucar assim, mano Vai devagar Então, vamos lá No, mano No, mano Fá, gulé, logo, só suiado No Vamos! Mano do céu! Goliar! Dois demais! Agora é tu! Agora é tu! Mano! É da hora, só que machuca um pouco! É o que você falou! Porque... As minhas pernas ficam batendo na água, você viu? Machuca demais! Mas é da hora, vale a pena! Vai sentado, pô! Da próxima vez! Beleza? Agora vai ao Beto! Vai Beto! É sua vez, sim! Tá com medo de cair, né? Mano, agora é o Beto, mano! Vou passar a câmera! Machucou, mano? Machucou! Olha que o bicho tá vermelho, mano! Caralho! Tinha que tá com a roupa! O cara tá caindo só assim! Agora é o Beto! Menina! Cola com quem sabe aqui que tem 10 anos de experiência! Caralho! Estufiado! Sai! Caralho! Porra, rapaz! Os caras estão alucinando comigo, velho! Que isso? Os caras estão alucinando comigo, mano! Caralho! Caralho! Eita! Caralho! Caralho! Aqui é o campeão de marreta, porra! Caralho! 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 O Hugo sacanagem, ele treinou no reto, mano. E o jet joga uma água na turbina, velho. Põe toda a minha cara, eu tô engolindo água até agora. Família, quando tá andando assim, é bom demais, ó. Tipo assim, passeio. A coisa começa a acelerar, mano. Passeio vira pesadelo. Aí tipo assim, ó. Só com uma mão. Só com uma mão. Aqui é gol segurando boi brabo. Aqui. Aqui. Rapaziada, deixa aí nos comentários aí que é que ficou mais tempo, mano. Eu fiquei de uma mão, velho. Ó, uma mão. Esse aqui é igual o Barreto. Ô, não mergulhou! Diz que é vida, família. Caraca, essa foi doida. Bem na cara. Esse foi o desafio da Boia. Mano, eu acho que eu fiquei mais, hein. Qual a tua chance, Magrela? Não, eu fui só uma vez. Você teve duas chances, hein. Eu fiquei mais. Eu fiquei mais porque, ó, tô sem colete, pai. Representei. Não, mano. Até agora tá vermelho aqui, ó. Tá lapado que você levou na água. Mas eu fui mais corajoso de ser colete e fiquei mais tempo, mano. Não. Não, eu acho que eu fiquei mais tempo. Tudo iludido, tudo iludido. Deixa nos comentários aí, amigo. Quem você acha que, mano, ficou mais tempo? Não, ele foi duas chances, mano. É, eu acho que o Beto não vale, não. O que que tu acha? O Beto não vale. Já tô querendo me tirar da brincadeira. Aí. Já tô querendo me tirar da brincadeira, mano. A primeira vez você saiu por quê? Que eu tava no reto? Hã? A primeira vez. Você saiu da Boia por quê? Mano, eu vou explicar por que eu saí. O Hugo Milgros acelerou tudo, mano. E o Jet, ele joga um jatão de água, mano. Parecia que você tava andando de moto na chuva sem capacete a 200 por hora, velho. Tem que soltar, mano. E tu, mano? O Beto que pujou ele, hein? Mano, eu falei o seguinte. Como ele tava fazendo uma curva, a Boia tava jogando de lado. Tava batendo muito a minha perna na água, tá ligado? O braço e o resto de cima tava suavão. Eu aguentava. O negócio é que minhas pernas tava batendo muito e doendo. Aí eu falei, mano, eu vou soltar antes que... Que seja pior. É. Não aguentou, né, mano? Ele não aguentou. Não. Ah. E sobre esse aqui que tá todo lascado, mano. Tá machucado. Mano, olha eu aqui, ó. Ó. Mano. Ai, cara. Fé louco. Mas é isso, família. Deixa nos comentários aí. Pode par novas ideias de vídeo pra nós fazer aqui na Vip Marina, mano. E é isso. Tô curtindo demais. Eu nunca tinha andado nem de jet, né, velho? Agora eu tô, mano, fazendo esse desafio de boi. Eu tô curtindo. Firmeza? Deixa o likezão. Se inscreva no canal. Ativa o sino pra não perder nada. E as fotos na chave, mano, é no Instagram. Primeiro link na descrição. Hugo.milgrau. Vamos. Fui.